O BASCO é para que nós possamos ter a certeza de que nós cada vez, cada ano, nós venhamos a melhorar mais o orçamento que vem atender a agricultura familiar. É um dos grandes objetivos que nós temos, por isso segura esse cartaz e tenho certeza que você também me entende muito bem no trabalho que a gente está fazendo, cada vez mais aqui na questão do orçamento.